Olá, meus amados! Aqui está fazendo um frio, pelo menos para mim. A gente está usando cobertor, cobertor de lã para dormir. Que coisa, né? Bahia, frio. Mas tudo está bom porque está chovendo bem. E na Mira da Saúde nós temos esta oportunidade preciosíssima para apresentar a verdade. Toda a verdade que estamos apresentando para vocês, realmente eu não tenho foco teológico, mas sim foco na vida. Para porque? Estou lhe dando saúde, estou lhe dando como solucionar a doença. Por causa disto, pode ser que em termos de sentimento ou teologia, possa não enquadrar bem porque quem frequenta a igreja está bastante familiarizado com a teologia, né? Com o entendimento da palavra não relacionado com a vida, com a doença, com a saúde, mas sim relacionado com a religião em si mesma. Por isso que a religião é uma coisa, a saúde é outra coisa. Eu vejo este dualismo, esta discrepância, realmente dentro da igreja, né? No mundo cristão, no mundo evangélico. É uma maravilha quanto a religião, firme, mantém a fé, todas as atividades, mas quando fica doente, de repente, tudo aquilo que estava confiando, tinha fé, desmorona por tudo e corre para ser humano, tão limitado, mortal e recebe todos os recursos e tratamentos humanos e que no fim leva para a morte. Então, nós queremos unir a palavra de Deus com a saúde, com a vida. Tanto que ter um termo inventado, né? É o seguinte, pode trocar a ordem, mas o significado será igual. Teo, que é Deus, biologia, teobiologia ou bioteologia. Vida e Deus sendo uma coisa só. Nada de separar. Quando a vida e Deus é uma unidade, a saúde é a mesma coisa. Jamais podemos falar de saúde sem mencionar Deus. E sem que nós possamos entender, conhecer a Deus e deixar a saúde com outros planos, né? Então, nesse aspecto que nós falamos na semana passada, sobre pecado igual a morte. E houve comentário das pessoas que assistiram e eu percebi que ainda permanece aquele sentimento. Eu já não vejo o princípio, mas sim sentimento. Por exemplo, quando nós erramos entre seres humanos, nós pedimos desculpas, pedimos perdão. E achamos que nós também podemos fazer isto com nosso Salvador, com nosso Deus. Isso, eu creio, que não é tão, uma comparação tão, assim, fiel. Então, por exemplo, alguém fez comentário que aquela ovelha que desgarrou do grupo, né? E aí tem esta parábola de ovelha perdida. E aqueles 99 que estavam seguros, o pastor deixou, e deixou no lugar seguro e foi buscar uma ovelha. Ovelha, diz que perdida, mas não é ovelha perdida, ovelha muito, vamos dizer assim, safada, que não queria fazer parte desse grupo, mas que desgarrou e, mesmo assim, pastor fala que eu perdi minha ovelha. Não é que pastor perdeu, onde você viu que pastor perde sua ovelha? O bom pastor nunca perde sua ovelha, mas a ovelha que se desgarra, foge e pastor vai atrás dessa ovelha. Então, quando o pastor acha a ovelha, fica com uma alegria tremenda e bota no ombro, traz de volta, porque achou uma ovelha que desgarrou, aí a ovelha perdida e agora achada, pedi perdão para pastor. Oh, pastor, eu errei, realmente saí e dei tanto trabalho para o senhor, para pastor e agora obrigado por me achar, trazer de volta. Realmente, isso é um sentimento, sentimento humano. Por que eu digo isso, sentimento humano? Veja só, Deus criou você e eu, assim como os pais geram filho. E dá de tudo, para que vida continue, seja conservada a vida. Independente de pedir que dê isso ou aquilo, Deus oferece tudo para ter a vida perfeita, a vida em abundância. Quando nós rejeitamos a vida, não importa que rejeite, quantas vezes ele restaura, repara, porque isso é sua natureza. Natureza de ser criador é manter a vida. Por exemplo, Davi, rei Davi, entendendo disto, em Salmos capítulo 23, o que ele diz? E diz, Jeová é meu pastor, nada me faltará. Porque pastor, Jeová, ele supri tudo, sabe qual é a necessidade de cada ovelha, ou leva para pasto verdejante, ou leva para córrego, para águas tranquilas, para saciar. E quando precisa descansar, então deixa descansar. E quando cai no abismo, no vale da morte, ele está junto. Isto é, mesmo que ovelha foja e passa pelos perigos da vida, pastor, jamais afasta desta ovelha. E, acima de tudo, com sua vara e cajado, consola, protege contra todos os inimigos, animais ferozes. E sabe como que Davi termina esta poesia? Sua misericórdia e bondade me seguirão todos os dias da minha vida. E eu vou ficar na sua casa para todo o sempre. Davi tinha esta convicção, esta alegria, esta certeza. Por ele ter fugido, por Deus estar com ele, pastor estar sempre com ele, precisa pedir que perdam. Sua vida é conservada e preservada, independente de, quer desligar da fonte da vida. Já que somos resgatados, então, agradecer, gratidão. Eu vejo que lá no Apocalipse, os remidos, eles prostram diante do Cordeiro, diante do Pai. É para pedir perdão ou para agradecer, para participar no gozo do nosso bom Deus? Eu falo isto porque aquele sentimento costumeiro de pedir perdão, isso para mim não cabe para nosso Deus. Mas sim, uma coisa precisamos ter plena certeza. Toda vez que o Espírito Santo nos convence do pecado, nós precisamos confessar, assim como Davi confessou. Confessar, reconhecer que nós separamos do nosso Salvador, nós não permanecemos nele, e isso o Espírito Santo nos convence, então, reconhecer. Por quê? Eu vou mostrar, eu vou mostrar o que Davi falou em Salmos, capítulo 32. Capítulo 32 de Salmos, é algo extraordinário que que o rei Davi experimentou, que o rei Davi experimentou, Salmos 32. Aqui diz assim, Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem Jeová não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo o dia. Veja só, Deus, o que que fez? Perdoou, Ele cobriu todo o nosso pecado. Agora, eu, diante disto, eu fico calado, em relação ao pecado. Por quê? Porque não quero me expor diante do pecado, cheio de vergonhas, quem sabe? Enquanto faz isto, mas quem que nos conduz para fazer isto? Ou tenta justificar o meu pecado? Satanás. Veja só, enquanto estou afastado, separado de Deus, estou morto. Não é verdade? Segundo o que nós já aprendemos, estou morto. Deus nos deu a vida. E quando eu volto à morte, Deus continua dando a vida. De que forma? Perdoando. Cobrindo todo aquele, aquele pecado. E Ele estando comigo, demonstra que eu tenho a vida. agora, Satanás faz o quê? Já que Deus perdoou, ou você pede perdão, então, fica por aí, acha que está tudo legal, mas, Satanás, continua nos condenando, criticando, fazendo lembrar dos nossos erros, não ter a certeza do perdão do nosso bom Deus. E faz com que eu não ande, por onde cordeiro me conduz. Então, confessar, confessar, esse verso 3, Satanás faz eu calar os meus pecados, para que? Para eu continuar experimentando a morte, envelhecer os meus ossos. Mas, quando confessar, olha só, verso 5, Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse, confessarei a Jeová as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso, te fará súplicas, em tempo de poder, encontrar-te, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirá. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Que maravilha! Quando nós expomos, que nós fomos enganados, aí eu vou trazer o exemplo de Adão. Adão, quando comeu o fruto, sabe o que ele disse? Quando Deus perguntou, onde você está? Aí, ele responde, por eu estar nu, fiquei com medo, eu escondi. Razão de Adão, esconder, ficar com medo, ele diz que, por estar nu. Meus amados, eles já estavam nus. Gênesis, capítulo 2, último verso, registra, eles estavam nus, mas eu não tinha medo nenhum, eles não olhavam para a nudez, mesmo estando nu, não havia nenhum problema. isso continua o mesmo, mesmo depois de ter comido o fruto. E ainda mais, Adão cobriu a sua vergonha com a folha de figueira, mas ele diz que estava nu. Sabe? Isso é confessar? Adão ainda não confessou seu pecado. Qual é o pecado? Estar nu? Não. Deus deixou nu. Quando criou, eles não tinham vergonha nenhuma. O pecado de Adão era ter comido. Sim, Deus falou para não comer, mas ele comeu. E sabe o que Adão continuou falando? E aí Deus pergunta, quem é que fez saber que você está nu? Por acaso você comeu aquele fruto? E Adão fala, a mulher que o senhor me deu, que me deu e eu comi. Está confessando? Ainda não. Continua com medo, com vergonha, porque ele ainda não confessou o pecado. Ainda não está experimentando que ele mesmo fizera a escolha de afastar de Deus. Isto é, ele mesmo fez a escolha para morrer. Porque Deus havia falado que no dia que você comer, certamente você morrerá. ele só tinha medo de morrer. Mudou tudo. De repente mudou tudo. Ele ainda não está confessando que ele comeu. E por ter comido, isto é, por ter rejeitado a palavra do seu Criador e que inimigo estava acusando, condenando e ele queria resolver com sua maneira. Colocando culpa na sua mulher. No fim, colocando culpa no próprio Deus. Deus. Então, meus amados, perdão tem que ser ao nível da vida. Por isso que entre nós semelhantes, para eu conservar a minha vida, precisamos solucionar qualquer elemento que atrapalhe amar, como Jesus me amou. Toda vez que alguém atrapalhar para eu não poder amar incondicionalmente, esta situação precisa ser solucionada. e assim nós teremos a vida plena. E, diante de Deus, é confessar. Porque eu não recebi, rejeitei aquele amor que Jesus me deu para eu poder amar meus próximos incondicionalmente. bom, vamos avançar o assunto de hoje. Está sendo interessante para vocês? Para mim está bem, bem interessante. Eu quero avançar um pouco mais porque a Bíblia porque Deus nos apresenta as verdades para que nós tenhamos a liberdade plena. Jesus falou em João capítulo 8 verso 32 né? Vós conhecereis a verdade que é ele mesmo e a verdade vos libertará. esta verdade que é Jesus porque ele mesmo diz eu sou a verdade nos liberta liberta de que? Da morte quando você conhecer a verdade conhecer a Jesus como ele diz em João capítulo 17 verso 3 tem vida eterna livre da morte então nós queremos conhecer melhor como que isso tem fundamento aquilo que Jesus disse conhecer a Jesus crer no seu nome é vida eterna bom para entender disto vamos ter que entender como que Jesus nasceu neste mundo essa parte é fundamental Mateus capítulo 1 nós temos o relato do nascimento de Jesus verso 20 em diante enquanto ponderava nestas coisas eis que lhe apareceu um ensonho um anjo de Jeová dizendo José filho de Davi não temas receber Maria tua mulher porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo veja só Maria estava grávida e anjo de Jeová falando para José porque José queria afastar da Maria desfazer o casamento em silêncio porque José era homem justo aí anjo de Jeová veio para revelar o que nela foi gerado é do Espírito Santo então Jesus foi gerado na Maria através do Espírito Santo e agora Lucas capítulo 1 quando o anjo aparece para Maria revela assim Maria não temas porque achaste graça diante de Deus eis que conceberás e darás a luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus este será grande e será chamado filho do Altíssimo Deus Jeová lhe dará o trono de Davi seu pai ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim então disse Maria ao anjo como será isto pois não tenho relação com homem algum respondeu lhe o anjo descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus então tanto Mateus como Lucas revelam que Maria concebeu através do Espírito Santo isso tem isso é essencial realmente é essencial para que nós cremos no nome de Jesus mas o que quer dizer isto então precisamos ir para João capítulo 1 João é diferente de Mateus e Lucas ao relatar como que Jesus foi concebido na Maria não relata como Mateus nem como Lucas que foi concebido por Espírito Santo mas simplesmente João relata assim e o verbo se fez carne o que que foi o verbo se fez carne quem é o verbo então vamos para verso 1 João capítulo 1 verso 1 no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus verbo é Jeová eu sou o que sou continuando no verso 3 todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez Jeová criador a vida e como que ele se tornou carne no verso 14 14 então disse deixa eu usar óculos verso 14 e o verbo se fez carne João está dizendo isto Jeová se tornou homem enquanto Mateus e Lucas diz o que Jesus foi concebido o bebê foi concebido no útero da Maria por Espírito Santo na realidade Jeová precisa do Espírito Santo para ser concebido no útero da Maria não não há necessidade porque ele é o criador ele pode se fazer carne no no útero da Maria isso que João está querendo dizer o verbo que é criador que ele criou todas as coisas deste mundo ele se fez carne mas Mateus e Lucas registram Deus fez para registrar isto o Espírito Santo vai cobrir o poder do Altíssimo e conceberá o Filho e por isso será chamado o Filho de Deus tá bom então está ficando muito interessante todos os descendentes de Adão todos todos descendentes de Adão morrem por quê? por que morrem? por quê? todos descendentes de Adão toda a humanidade é concebido pela semente morta Bíblia fala semente corruptível Pedro fala isso não? foi concebido pela semente corruptível por isso que somos corruptos mortais agora Jesus não foi concebido pela semente corruptível a vida de Jesus a carne ser humano não teve nada a ver com a concepção normal do ser humano Maria indagou eu não tenho nenhuma relação com o homem como que eu vou conceber aí o anjo fala o Espírito Santo o poder do Altíssimo cobrirá você e Jesus nasceu como sem semente corruptível ele nasceu com a vida filho de Deus você é filho de Deus eu sou filho de Deus por que porque eu nasci de novo lembra o que Jesus falou para Nicodemus se você não nascer de novo você não verá o reino de Deus aí Nicodemus já de certa idade pergunta como que um velho pode nascer de novo como que um velho pode entrar no útero no ventre da mãe e nascer de novo será que entrando no ventre da mãe e nascer isso é isso é que nascer de novo não aí Jesus responde Jesus responde como que isso pode acontecer Jesus responde seguinte a no verso 5 João 3 verso 5 em verdade em verdade te digo quem não nascer da água e do Espírito Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus quem não nascer da água e do Espírito Santo continua morto porque é descendente de Adão foram gerados pela semente corruptível então nasce morto mas tem este período de aceitar a vida vida que não nasceu de semente corruptível mas do Espírito Santo então meus amados isso é fundamental para nós experimentarmos a cura a cura de qualquer doença como meus amados você quer experimentar a cura livre das doenças dos sintomas dos sofrimentos e um dia morrer acaba sua vida isso é satisfatório para você isso é suficiente em relação a doença ou então você quer desfrutar a perfeita saúde para sempre a vida em abundância eu escolhi o último eu quero ter a plena saúde a vida em abundância eu jamais ficaria satisfeito simplesmente eu ficar livre dos sintomas livre de incômodos ou sofrimentos não jamais eu quero mais mais do que ficar livre do sofrimento mas sim ter a vida em abundância para isto Jesus diz para Nicodemos se não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus porque continua sendo morto o morto não pode entrar no reino da vida isso que Jesus está dizendo meu reino que eu vim este mundo para estabelecer é reino da vida por isso que Lucas e Mateus registraram embora Jeová pode se fazer carne como João registrou que verbo se fez a carne Mateus e Lucas registraram Maria concebeu o bebê por Espírito Santo isto é está mostrando o meio pelo qual você e eu também podemos ser filho de Deus porque podemos nascer de novo agora tornar imortal porque não tem nada a ver agora este novo nascimento não tem nada a ver com a semente corruptível que nós existimos neste mundo pela primeira vez vocês estão entendendo então absorvendo isto eu me vibro com este evangelho é tremendo este evangelho de novo nascimento não é meramente para um dia nós vamos ter a vida eterna quando Jesus voltar aí eu vou para o céu lá tudo é ruas de ouro as flores as colinas vou ter a mansão não é este sentimento mas sim para quem está com diagnóstico de câncer com todos os seus sintomas dores falta de ar porque o pulmão está cheio de metástases abdômen com água acite enorme que dificulta a respiração enfim com todo sofrimento que a doença os fenômenos de morte os ataques do inimigo possam me assaltar mas eu estar em plena paz sem medo nenhum sei por que por causa disto Hebreus capítulo Hebreus capítulo 2 verso 14 visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue deixes também ele igualmente participou verbo se fez carne Jesus para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte a saber o diabo e livrasse todos que pelo pavor da morte sabe qual é o problema de câncer não é sofrimento mas sim pavor da morte estavam sujeitos a escravidão por toda a vida quando você nasce de novo por água e por Espírito Santo você vai desfrutar esta libertação do pavor da morte e nunca será um escravo deste medo da morte isso é aleluia aleluia louve Jeová eu participo na mesma natureza de Jesus embora eu nascesse neste mundo pela semente corruptível mas eu vejo que Jesus que foi crucificado na cruz ele nasceu por Espírito Santo quer dizer ele é incorruptível desde seu nascimento neste mundo quando se fez carne ele já era imortal ele já era incorruptível por causa disso ninguém conseguiu tomar tirar a vida dele mas ele deu a vida quando você nasceu de novo pela água por Espírito Santo você é participante da natureza divina natureza imortal imortal é pão demais podemos vencer qualquer doença mesmo o mundo fala que eu tenho câncer e realmente palpo massa em mim assite falta de ar a dor tremenda mas jamais todos esses sintomas podem trazer o medo porque eu sou imortal porque nasci de novo por água e por Espírito Santo aleluia vamos agradecer Pai nosso que está nos céus muito obrigado Pai porque Jesus ao nascer neste mundo ao ser concebido na Maria foi concebido por Espírito Santo na realidade não precisava disto porque o verbo se fez carne Jeová se fez carne mas Jesus foi concebido por Espírito Santo na Maria para que nós também por Espírito Santo deixamos 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 de ser corruptível mas ser revestido da imortalidade incorruptibilidade e por causa disso pela fé nós vencemos este mundo vencemos a morte muito obrigado Pai rogamos em nome de Jesus amém até a próxima amém